A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A beleza está nos olhos de quem vê Eu concordo com você Será que vai ter algum quadro parecido com aquele da sala Que é uma bunda de homem Parece que está sendo uma gosa É o dia Eu vou no banheiro Volta logo que a cerveja aqui já está saindo também Arrumei o quarto para vocês Ai não, eu esqueci de avisar A gente não vai ficar aqui hoje Não? Não, é porque eu esqueci de colocar comida para gato E também tenho que resolver algumas coisas de manhã Então... Que pena Filho me ajuda a carregar essas coisas para a cozinha Bruna disse que vocês não vão dormir aqui hoje? Ah, não mãe Talvez outro dia Léo O quê? A sua tia me ligou ontem Disse que o seu pai está muito mal E ele quer te ver Está aqui o endereço dele Faz o que você quiser Tchau 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 Eu nunca te perguntei Mas você também nunca me contou sobre o seu pai Ele gastava o dinheiro suado da minha mãe Com apostas e bebidas Chegava de mau humor em casa Sempre brigava com ela Um péssimo marido E pai? Ele era um bom pai? Quando ele cansou de atormentar a vida dela Foi embora e esqueceu que tinha uma filha E você vai ficar assim? Fingindo que nada aconteceu Ignorando que as coisas mudaram Para mim ele já morreu faz tempo, Bruna O meu luto Foi há anos atrás Mas para ele você não morreu Você está tendo a chance de reencontrar ele agora? O que vai ser se ele realmente morrer, hein? Tanto faz Esse cara é sua memória rabiscada para mim Ele voltou Você precisa lidar com isso E aí E aí E aí E aí Gostei do que vocês fizeram com a garagem Só não fala isso perto da Bruna Esse quadro é bem bonito Ela demorou um pouco nesse quadro A Bruna gosta de usar esses tons mais claros Porque ela diz que a mente humana é bagunçada demais Com tons turvos, vivos E que trazer isso para uma tela seria um pouco rude Para a gente às vezes é só um quadro Como se simplesmente tivesse sujado o pincel e a tela Ou pintado algo como qualquer outro faria Mas às vezes tem sentimentos, pensamentos Ali junto com a tinta E aqui na frente do quadro também, né? Olha, eu... Léo, já faz oito anos Eu sei, João Eu lembro Aquilo é passado As pessoas mudam A gente está falando da mesma pessoa Droga, garoto Eu tive um irmão Alguns anos mais velho que eu Mas eu aprendi a andar primeiro Deficiente físico e auditivo Era como se eu fosse o irmão mais velho Às vezes a gente brigava, coisa de irmão Mas uma vez eu enfureci tanto ele Ele puxou uma faca para mim E quando eu fico irritado eu falo coisas que machucam Eu disse para ele que daquele momento em diante Ele não era mais o meu irmão E isso para ele foi muito doloroso Passou a morar com a minha mãe E a gente ficou distante porque Eu ignorava os pedidos dele de desculpa Mesmo já tendo perdoado ele Eu achava que eu estava Dando uma lição Ele teve um infarto E morreu achando que eu Que eu não me importava mais com ele Alguns erros são pedras lá Nós não aguentamos carregá-las por muito tempo E o tempo é cansado E o tempo é cansado E o tempo é cansado Não me importava mais comtem E o tempo é cansado E o tempo é aqui Uns segunda fase Até a próxima Acabou Tampou E o tempo é risa Vai, pai. Água. Água. Você também mudou. O que te matou primeiro? Cigarro ou álcool? Escolhas erradas. Cadê a tia Marta? Vai comer. Tá muito frio pra você aqui fora. Você tem que entrar. Cadê a tia Marta? 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 Cadê o tia Marta? Amém. 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 Amém.